E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell, vim trazer mais um vídeo aí referente ao Moto G4. O vídeo passado aí eu fiz do Moto G4, que não estava ligando com alto consumo na fonte. Agora eu vou estar explicando aí para vocês um problema aí, não chega a ser um problema, só que é um transtorno aí que o pessoal está pegando, principalmente técnicos, iniciantes, que está fazendo a manutenção no Moto G4 e após feita a manutenção, vai testar a parte de carregamento da placa e o aparelho não carrega. O aparelho às vezes mostra a porcentagem com ele ligado e essa porcentagem aí não se eleva. Então o aparelho não tem consumo de corrente aí pela bateria. Então esse consumo não se eleva para poder carregar a bateria. Ok? Então vou fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês aí esse problema e o porquê que causa esse problema aí na placa no aparelho Moto G4. Aí antes eu queria passar para vocês aí sobre os nossos cursos. A gente está aí com o curso na modalidade AD, curso avançado de reparos em placas de smartphones e o curso avançado aí de reparos de placas de iPhones. Então os dois aí na modalidade AD. Quem tiver interesse aí em estar fazendo, é só mandar um WhatsApp aí para a Cris, falar com a Cris. O telefone é o 18991762771. Que ela vai passar maiores informações para vocês aí. E o nosso curso presencial, encontre-se aqui na cidade de Aracatuba, estado de São Paulo. Também a gente está com as inscrições abertas aí. E para esse mês aqui a gente vai estar com uma promoção, para quem tiver interesse em fazer o curso avançado de reparos em placas. É só falar com a Cris também que ela passa informações para vocês aí. Ok? Então o WhatsApp dela é o 18991762771. Beleza pessoal? Então vamos voltar aqui para o nosso... Para a explicação. Então é o seguinte pessoal. Eu já vi alguns vídeos aí no YouTube. O pessoal falando aí sobre esse... Não chega a ser um defeito. Mas é um problema aí que o pessoal às vezes faz a manutenção na placa. E vai testar a parte de carga. E a porcentagem aí não se eleva. Eu vi alguns vídeos aí o pessoal comentando sobre esse flex aqui. Que esse aqui é onde está o LED. O LED flash tem um sensor aqui de proximidade. Então o pessoal às vezes faz manutenção na placa. E vai testar a parte de carga sem conectar essa tampa aqui. E plugar esse flex aqui na placa. Então coloca lá e não vai carregar. Ele não carrega pessoal. A porcentagem aí se o aparelho estiver ligado aparece a porcentagem. Essa porcentagem não sobe. Por quê? Porque na verdade... Essa carga não está chegando na bateria. Então o Power Manager aí... Ele não está liberando a carga para a bateria. Ele identifica o conector através aqui do USB. Só que ele não libera a tensão para poder carregar, alimentar a bateria. Eu vou explicar aí o porquê. Então aqui ó... Deixa eu virar aqui pessoal... Para o nosso aparelhinho. Para eu poder explicar melhor aí. Então eu tenho aqui ó... Esse aparelhinho chama USB Detector. Ele marca a tensão ali de um lado. E em vermelho aqui marca o consumo de corrente aí da bateria. Então quando você pluga aqui o conector USB... Que está ligado por cabo aqui no aparelho... Então marca ali o consumo de corrente que está sendo enviado aí... Para o aparelho para fazer a carga da bateria. Se ficar zero ali pessoal... É porque a bateria não está sendo alimentada para poder carregar. Então ali a hora que a bateria está vazia... Ali tem que marcar por volta aí de um ampere e pouco. Então com esse aparelho... Você consegue detectar se o aparelho está com carga falsa ou não. Se o aparelho está sendo carregado ou não. Então o aparelhinho aí é muito bom. Então eu vou pegar aqui a placa do... Vou pegar o aparelho aqui do Moto G4... E vou conectar aqui sem... Está plugado o flex do flash aqui ó... Ele mostra carregando... Está vendo? 68%. Só que o consumo lá ó... Não sai de... Cento e poucos miliamperes aí... Tende a zero ó... Pode ver... Ele não carrega a bateria pessoal... Ele não carrega... Deixa eu apertar o power aqui de novo ó... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Ele mostra que 68%... Dá um pequeno consumo lá ó... E volta a zero... Olha lá... E volta a zero... Quer dizer que ele não está carregando a bateria... Não carrega... Então somente... A hora que você conectar esse flex aqui do flash... Né... No aparelho... É que vai marcar o consumo... Né... Por volta aí de um ampere e pouco... Para estar carregando o aparelho... Né... Caso contrário não carrega... Né... Não adianta aí você... Fazer um conserto na placa... Seja ele qual for aí... Ou trocar o conector USB aqui... Né... E aí você vai testar... Né... Sem conectar o flex aqui... Né... No dock dele... Não vai carregar o aparelho... Então deixa eu tirar aqui... Né... Para poder explicar para vocês... Então eu vou colocar aqui ó... E vou... Conectar o flex aqui ó... Conectei... E vocês vão ver a diferença... Né... Do consumo... Olha lá pessoal ó... Agora sim vai carregar ó... Vendo ó... Por volta de um ampere ó... Então agora que está marcando 68... Se eu deixar aqui um pouco... Ele vai elevar esse... Essa porcentagem aqui... Né... De consumo da bateria... Então agora sim ó... Lá... 980 miliamperes... Né... E agora ele vai... Né... Vai carregar a bateria... Né... Continua 68... Mas você pode ver que... Mesmo... Né... Ele apagando a tela... Lá continua o consumo... Né... Porque... Está sendo injetado... Né... Corrente na bateria... Então aqui... Ele já está carregando... Né... E se a gente deixar um pouquinho... A gente vai ver que ele vai... Vai carregar... Então deixa eu tirar aqui... Olha lá... Você pode ver que voltou a zero... Então eu vou explicar para vocês aqui... O porquê... Né... Que ele não carrega... Né... Então eu vi alguns vídeos aí na internet... Né... É... Pessoal que fez... Mas não soube o motivo... Né... Porquê que não carrega... Né... Então é bom a gente saber o motivo... Pessoal... Porquê que não carrega... Então é o seguinte... Né... Eu vou dar uma breve explicação aqui... Aqui nesse flex aqui... Pessoal... Né... Ele tem o flash... Né... Fica o flash aqui na parte de baixo... E tem um sensor... Na parte de cima... Você pode ver que aqui... Né... Né... Ele tem um cabinho curvo aqui... Né... Aqui que está o segredo... Pessoal... Esse cabo curvo aqui... Ó... Vou tirar ele para vocês aqui... Ó... Pode ver que tem um componente aqui... Ó... Não sei se eu consigo mostrar para vocês... Ó... Tem um componentezinho bem aqui... Ó... Parecendo um resistor... Pessoal... Esse componente aqui... Ele é um termistor... Né... Então é um resistor aí... É... Sensível à temperatura... Né... Então um termistor... Pessoal... Ele vai... É... Variar... A sua resistência interna... Conforme a temperatura externa... Então esse termistor aqui... Né... Através do conector... É... Ele faz o papel aí... De verificação da temperatura da bateria... Né... Geralmente esse termistor aqui... Ele fica... É... No circuito dentro... Né... Né... Aqui dentro... Da bateria... Né... Então a hora que a bateria aquece... Né... Né... Esse termistor aqui... Varia a sua resistência interna... Informando... Né... O... O... Power Manager... E a CPU... Que... A bateria está quente... Né... Fazendo com que o aparelho desligue... Né... Então é uma proteção da bateria... Só que na maioria dos aparelhos aí... Esse termistor é aqui dentro da bateria... No caso do Moto G4... Pessoal... Esse termistor é fora... Fica aqui nesse flex... Então pode ver que a hora que você fecha aqui... Ó... A bateria... A curvinha está para o lado de dentro... Né... Então ele vai ficar aqui fazendo contato... Né... Diretamente... Na bateria... Então se a bateria aquecer... Né... Aquece o termistor... Automaticamente... É... A resistência interna diminui... Né... Informando aí... Aterrando o pino do Power Manager... Né... Informando que a bateria aqueceu... Né... E manda... Desligar o aparelho para proteção... Né... E informa na tela aí... Que a bateria... Né... Está com superaquecimento... A partir do momento que você... Não conecta... Né... O termistor aqui no flex... Automaticamente aí... Né... É... Não é feita a leitura... Desse termistor... Então é como se ele não existisse... Então automaticamente aí... O Power Manager não identifica o termistor... Né... Para proteção da bateria... E não libera a carga... Para carregar a bateria... Ok... Então ele não se comunicando com o termistor... Né... Ele identifica que a bateria está ruim... Né... E não libera a carga... Para carregar a bateria... Ok pessoal... Então aí que está o segredo... Então tem que estar conectado esse flex... Por causa do termistor... Que faz o controle... De temperatura da bateria... Que no caso do Moto G4... Né... Esse termistor fica no flex... Do flash... Ok... E não internamente... Né... Como em outros aparelhos aí... Beleza pessoal... Então esse é o segredo... E outra coisa... Se vocês pegarem um aparelho aí... Que mesmo conectado aqui... Né... Né... Corretamente... E ele também não eleva a porcentagem da bateria... Verifique esse termistor aqui... Ó... Do flex... Né... Porque se ele se danificar... Pessoal... Não vai subir a porcentagem da bateria... Não vai carregar... Porque é como se o flex estivesse desconectado da placa... Né... Então se ele estiver ruim... E mesmo conectado... Né... O Power Manager não vai identificar... Né... O termistor... E não vai liberar a carga... Para carregar a bateria... Beleza pessoal... Então essa aqui foi minha dica aí... Eu espero que vocês tenham gostado... Né... Uma breve explicação de como que funciona essa parte aí... De controle de carga... Né... E quem gostou aí... Deixe seu joinha... Se inscreva no canal... Né... E passe o vídeo aí... Né... Para alguém aí... Colega de vocês... Né... Conhecido... Algum técnico... Né... Pessoal que está começando agora... Porque às vezes tem alguns vídeos aí... Rolando... Né... Na internet sobre... O porquê... Né... Quando está desconectado... Não carrega... Mas o pessoal não sabe às vezes explicar o motivo... Né... Então é bom a gente saber... Né... O porquê... Que não eleva... Nessa porcentagem aqui... Porquê que não carrega... Né... Simplesmente falar aí... Que não... Sem... Tal... Está conectado o flash... Não carrega... Né... E outra coisa aí... Você falar e explicar... Né... O porquê que isso ocorre... Beleza pessoal... Então fica a dica aí... Né... Espero que vocês tenham gostado... Valeu... Até mais aí... Obrigado... Tchau... 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 Tchau...